Há décadas, moradores e proprietários de estabelecimentos comerciais sofrem sanções e multas por ter seus terrenos à frente do limite de praia, uma linha imaginária que inicia onde termina a vegetação nativa. Para isso, uma audiência pública foi realizada através da proposição do deputado estadual, o doutor Hélio, e o requerimento da deputada Juliana Moraes Souza, aprovados pela Assembleia Legislativa do Piauí. Para a gente ouvir, para a gente entender, porque para a gente no Piauí é difícil o crescimento econômico, já que está aí o Ceará, está aí o Maranhão, e a gente fica nessa deficiência por conta de burocracia. Juntamente ao requerimento, cerca de 180 assinaturas, que pedem uma nova demarcação junto ao patrimônio da União. A gente vê em outros estados que eles tiveram uma responsabilidade de ver o desenvolvimento econômico como um dos critérios para definir a linha de praia. Então, aqui no Piauí, o que está faltando é uma reflexão a esse ponto. Com a liberação de Alvará de Funcionamento e Abit, os proprietários de residências, hotéis, restaurantes e bares da beira da praia passaram a ter assim o direito adquirido e não poderão mais sofrer sanções penais ou multas. Para ver se a gente contempla também a situação das pessoas, não é de negócios, mas das pessoas que já residem, que já moram, que já trabalham nessa região dos chamados terrenos de marinha. A superintendência do patrimônio da União no estado do Piauí atualmente vem multando investidores que têm construções à frente da linha de praia. Mas, segundo a representante no estado, a discussão é válida para que se possa chegar ao entendimento. Estamos aqui para ouvir também o que a Assembleia tem atrás sobre a questão e para expor, trazer o conhecimento, todo o trabalho, como foi feito, por que foi feito. Nós seguimos a determinação judicial, também tem as questões legais, os conceitos legais que são utilizados pela comissão. Então, estamos aqui para expor, falar de todo o diagnóstico da linha de praia desde quando ela foi demarcada, os benefícios que ela trouxe, porque, afinal de contas, tem um benefício da preservação.